Agilidade é a palavra que define o Eduardo. Ele conquistou o terceiro lugar nos Jogos Universitários Brasileiros de Atletismo. A vitória veio com a prova de 1.500 metros, concluída em 3 minutos e 58 segundos. Disputando com 23 atletas de 20 estados, foi bem concorrido. Inclusive o melhor atleta do Brasil estava lá, que foi o ganhador do troféu Brasil, que é a competição mais importante do Brasil. O talento descoberto ainda na infância foi lapidado fora do estado, por uma equipe de treinadores de São Paulo. Qual o teu próximo desafio agora? Acabou a competição de pista, a gente muda um pouco, para de correr velocidade e foca um pouco mais na resistência, que são as corridas de rua, já preparar para o ano que vem para as pistas. Hoje o atleta faz parte do programa Bolsa Talento, coordenado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. É voltado para atletas de alto rendimento, onde nós temos uma bolsa para auxílio, para que esses atletas possam curtir o seu treinamento e aí possam representar o estado. O Eduardo também disputou os 3 mil metros com obstáculos e logo na estreia conquistou o quinto lugar. Mas o nosso atleta não está apenas interessado em conquistar medalhas, ele também incentiva outras pessoas por meio do esporte. O Jorge participa da equipe há 3 anos e sabe qual foi a maior conquista que ele já teve durante esse período? Eu estava um pouquinho acima do peso, né? Então eu me matriculei em uma academia e me interessei pela corrida de rua. E foi quando eu conheci o Eduardo, através da corrida de rua, e ele me fez um convite para fazer um treino aqui. Daí então eu vim e até hoje estou aqui. A Sâmia já foi campeã na Corrida do Sírio por 7 vezes e já se prepara para a próxima disputa. Haja fôlego, hein? Vim treinando, fui gostando e agora estou competindo em outros lugares. Qual é o teu maior sonho, Sâmia? Participar de campeonatos internacionais. Todo esforço é válido quando existe determinação. E nem mesmo as grandes distâncias são capazes de dificultar a busca pelos sonhos. Não tem as grandes distâncias de mãos. Fólico não é meio a prova de uma onda, mas nunca já éため gritos. Obrigado.